Bem-vindos à Sobrevivência e Terapia. E olha o que eu vou mostrar para vocês hoje. Vou mostrar como a gente faz uma bela polenta aqui na Serra Gaúcha. Então, eu tenho água que está quase fervendo, não pode deixar ferver. Vamos colocar o sal e, na sequência, a farinha de milho. Lembrando que aqui é uma quantidade grande, mas na sua casa você pode fazer com 1 litro de água e 200, 250 gramas de farinha. Essa farinha de milho que estamos utilizando é a farinha integral. É mais difícil de encontrar, fica uma polenta mais saudável, mas a gente compra direto pela internet. Então, aqui não tem mistério, é só ir colocando aos poucos a farinha e mexendo. E olha só, deixa eu mostrar para vocês a farinha de milho ou fubá integral que a gente costuma utilizar aqui no Hotel da Londres. Esse milho integral, ele é feito com o miolinho do milho. Quando você vê o grão do milho, que tem aquele miolo branco, essa farinha é feita com aquela parte. Por isso que ela é uma farinha integral orgânica. E é moída na pedra também, tem todo esse diferencial. E aqui a nossa polenta. Cozinhando a fogo lento, fogo bem baixo, ela vai cozinhar por, no mínimo, umas 2 horas, 2 horas e 20. Quando trabalhamos com a farinha integral, ela tem que ser muito bem cozida, porque senão ela fica com um fundo amargo. É uma característica da farinha, que a gente cozinhando bem, ela desaparece. Então, vou deixar cozinhando e depois eu mostro para vocês como que fica. Três horas cozinhando e a nossa polenta está pronta. Então, agora vamos servir essa bela polenta com uma fortaia, que é tudo de bom. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.